E consegue chegar lá em cima pela esquina? Eu consigo! Fala! 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 É mais rápido! Por aqui! Eu tenho que obter outra camisão! Não pô, não pô, não pô, não pô Não pô, não pô, não pô. 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 Não pô. Não pô. Não pô. Não pô. Não pô, 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 não pô, não pô. Não pô, não pô, não pô.